Olá pessoal, vamos para a aula 496, revisando o conteúdo, que é a ficha número 3 de física moderna, equivalência massa e energia, energia de repouso de uma partícula e energia cinética relativística. Questão número 12. Para uma partícula tem energia cinética igual ao dobro da sua energia de repouso, o fator gama de Lorentz deve ser igual a quanto? Então, questão de número 12. Vamos lembrar, pessoal, que a energia de repouso é mc². Energia de repouso é zero. E a energia cinética é quanto? Gama menos um mc². Então, o que ele nos diz? Ele nos diz que ele quer que uma partícula tenha energia cinética ao dobro da sua energia de repouso. Se a energia de repouso é mc², ele quer que a energia cinética seja o dobro da sua energia de repouso. Quanto deve ser o gama, o fator de Lorentz? Então, está aqui mc². Então, basta a questão relativamente fácil, desde que tu saiba a expressão da energia cinética relativística e da energia de repouso. Corta mc² por mc², então 2 é igual a gama menos um, exposta a gama igual a 3. É uma questão simples para quem sabe aí, né, tanto a energia de repouso como a energia cinética relativística. Questão número 13 diz assim, né, baseado nesses dados. Nessas condições de exercício interior, o parâmetro beta da velocidade da partícula será quanto? Pessoal, não vamos esquecer que beta é a razão d sobre c. Se nós soubermos que o fator de Lorentz é calculado com 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v² por c². Ou seja, ó, v² por c², né, é justamente o que nós chamamos, né, de beta ao quadrado. Ele quer saber quanto é que é o fator beta, certo? Então, coloca aqui gama igual a 3, tá, gama igual a 3. Então, agora é só matemática. Raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Se eu quiser, eu posso botar os dois lados já ao quadrado. Então, esse lado ao quadrado e nesse lado ao quadrado. Então, aqui vai dar 9 igual a 1 menos 1 menos beta ao quadrado. Beleza? Joga esse cara multiplicando 9. 1 menos beta ao quadrado é igual a 1. Esse 9 aqui eu passo dividindo. Então, 1 menos beta ao quadrado é igual a 1 nono, certo? Então, agora eu tenho o quê? Esse beta ao quadrado para cá, esse 1 nono para cá. Então, 1 menos 1 nono é igual a beta ao quadrado. Então, resolve agora aqui. Vai ter 9, 9 menos 1 aqui, igual a beta ao quadrado. Então, beta ao quadrado é igual a 8 nonos. Ou seja, beta ao quadrado é igual a raiz, beta é igual a raiz quadrada de 8 nonos. Bom, eu olho para as respostas e já encontro a raiz quadrada de 8 nonos. Então, está ali. E de Equador para a questão de número 3. Beleza? Questão número 14. Considera uma partícula com velocidade de v igual a raiz de 3 sobre 2c relativa ao referencial de laboratório. Assim, o erro cometido no cálculo da energia cinética dessa partícula pela expressão clássica ec igual a 1 meio de mv ao quadrado, em comparação com o valor que se obtém da expressão relativística ec igual a gama menos 1 mc ao quadrado, é de quanto? Bom, então nós temos a velocidade, que é a raiz de 3 sobre 2c, tá? E aí nós vamos comparar a energia cinética relativística mv ao quadrado sobre 2, tá? Com a expressão relativística. Vamos então calcular primeiramente aqui, ó. m sobre 2 vezes v ao quadrado. Bom, v ao quadrado, nós vamos fazer aqui, ó. Tudo isso aqui é o quadrado. Isso aqui é o quadrado. Então, 3 quartos de c ao quadrado. Então, tá aqui, 3 quartos de c ao quadrado. Então, a energia cinética, usando a expressão clássica, é 3 oitavos de mc ao quadrado, tá? Bom, o que mais nós temos agora? Agora nós vamos usar a expressão relativística. A expressão relativística é ec igual a gama menos 1 mc ao quadrado. Para isso, nós vamos ter que calcular gama. Então, eu vou fazer aqui no canto. Gama é igual a raiz 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Vamos lembrar que beta ao quadrado, beta é v sobre c. Beta ao quadrado é v ao quadrado por c ao quadrado. Aqui, ó, v ao quadrado por c ao quadrado dá o 3 quartos. Então, eu já sei que beta ao quadrado nessa questão é 3 quartos. É só passar o c ao quadrado na casa. Então, gama dará 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 3 quartos. Então, quanto é que vai dar o gama? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 3 quartos, 1 quarto. Então, 1 quarto. 1 quarto, pessoal, a raiz aqui vai ficar 1 sobre 1 meio. Ou seja, o gama é 2. Gama é 2. Então, no gama igual a 2, agora eu vou calcular a energia cinética relativística, que é 2 menos 1, mc ao quadrado. 2 menos 1 dá 1. Então, aqui vai dar mc ao quadrado. Então, eu tenho que comparar agora esses dois valores. Como é que eu faço aí, então, quanto que é o erro? Eu tenho que ver essa diferença aqui de 3 oitavos para cá e dividir pelo valor real relativístico, que é mc ao quadrado. Então, o meu erro... Como é que eu calculo o erro? Eu faço um delta e módulo sobre o valor real, que é mc ao quadrado. Então, eu vou fazer 3mc ao quadrado menos 3 oitavos de mc ao quadrado sobre mc ao quadrado. Aí, tu vai fazer isso aí. Isso aqui vai dar 5 oitavos mc ao quadrado sobre mc ao quadrado. 5 oitavos, tipo de 5 oitavos, dá 0,625. Então, o erro é de 62,5%. Então, nós temos aí, para a questão número 14, D de Dinamarca para a questão número 14. Questão número 15. O FRN, o desenvolvimento da geração de energia por fusão nuclear, tem sido lento e difícil. Porém, existe uma esperança de que esse processo seja fundamental como fonte de energia para as futuras gerações. Nele, dois núcleos leves se fundem para formar um novo elemento. Reações como essa ocorrem no interior do Sol e se constituem na principal fonte de geração de energia. Por exemplo, quando o trítio e o deutério, isótopos do hidrogênio, se combinam, formam um núcleo de hélio e um nêutron, cada um deles com grande energia cinética, a qual é transformada em calor e aproveitada para gerar energia elétrica. Aí mostra a reação. E aí diz assim, Para a reação nuclear de fusão representada acima, a soma das massas dos produtos da reação é... Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos, na questão de número 15, o trítio, que são dois nêutrons e um próton, é um isótopo de hidrogênio, chamado de trítio, que vai se unir com o deuteron ou o deutério, que é um outro isótopo de hidrogênio. Isso aqui vai formar o hélio, que são dois nêutrons e dois prótons, mais um nêutron e mais energia. O que está acontecendo aqui? Ele está perguntando aqui para nós, ele vai fazer algumas possibilidades, sobre a massa. Nós temos que saber que na física moderna não há princípio de conservação de massa. O que eu tenho? Eu tenho aqui um somatório das massas dos chamados reagentes nucleares, que são o trítio e o deutério. E aqui nós temos um somatório das massas dos produtos. Justamente, parte da massa dos reagentes é transformada em que? Em energia. Então, sempre eu tenho mais massa dos reagentes do que dos produtos. Então, eu terei aqui um delta N, uma mudança de massa antes e depois. E é justamente esse delta N, de acordo com a expressão de Einstein, E igual a mc², essa diferença de massa é transformada em energia. Então, está aqui, essa energia surge justamente... Claro, essa quantidade de massa é muito pequena, mas mesmo uma pequena quantidade de massa dá uma grande quantidade de energia. Vamos ver, então, as alternativas. Então, a soma da massa dos produtos é menor, está certo? Que é a soma das massas dos isótopos antes da reação. Alternativa A. E a energia aproveitada é determinada para a equação delta E igual a HF? HF? Não. A primeira parte está correta, eu não estou a ser certa, porque a energia é HF, não é isso. HF, nós vamos ver, tem a ver com a física quântica, não aqui, tá? B. Maior? Não, não é maior. A massa dos produtos é menor, tá? C. É menor que a soma das massas dos isótopos antes da reação. Está certo? Menor. E a energia aproveitada é determinada para a equação delta E é igual a delta N, a gente só botou aqui delta N, né? Delta E. Beleza, mesma coisa, ó. Delta N vezes C ao quadrado. Então, correta já a questão de número 15, C de Canadá. Então, só D ali, né? Diz que é maior, então não é, é menor. Beleza? Então, aí a questão de número 15. Questão 16. Considere a reação de fissão nuclear do urânio-235, induzida por nêutrons representadas na equação abaixo, que é a quantidade de energia gerada na reação. O valor de Q para a reação de um mol de átomos de urânio será um mega eletrovolts. M e V da ordem de quanto? Daí te dá os dados da tabela e te diz que um mega eletrovolts é o quê? 1,6 vezes 10 na menos 13 joules e aí o C3 vezes 10 na 8. Bom, na tabela, então, nós temos ali a massa aproximada. Vamos lembrar o seguinte. Tem um somatório da massa dos reagentes nucleares. Ou seja, a soma da massa do urânio mais do neutro. Na tabela, ele diz que eu tenho aqui 235 gramas para o urânio e 1 grama para quem? Para o neutro. Então, a somatória das massas dos reagentes será 236 gramas. Bom, aqui eu terei o somatório das massas dos produtos da fissão nuclear, que é o lantânio e o bromo. Então, eu terei 147 para o lantânio, 147 para o lantânio, e 87 para o bromo, de acordo com a tabela, para 1 mol. Vamos lembrar que esses aqui são os isótopos, e aqui é a massa de 1 mol, que daí não é exatamente essa massa aqui. Aqui acaba fechando. Bom, o que nós temos aqui? Pessoal, nós teremos aqui 147 mais 87. Isso aqui vai dar quanto? 14, 12, 13, 234. Notem que tem uma diferença entre a massa dos reagentes e dos produtos. Tem um delta N, uma diferença de massa. E justamente esse delta N, de 236 para 234, é de 2 gramas. E são exatamente esses 2 gramas que vão se transformar em energia de acordo com a expressão de Einstein, que é delta N, a mudança de massa na reação nuclear de fissão, vezes o C ao quadrado. Agora, para obter isso aqui em joules, vamos se ligar. Eu tenho que botar isso aqui em quilogramas, e aqui em metros por segundo. Então, 2 gramas será 2 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Então, vamos colocar aqui agora, vamos fazer a conta. Então, 2 vezes 10 na menos 3 quilogramas, sistema internacional, aí 3 vezes 10 na 8 ao quadrado, que foi dado para nós. Então, quanto é que eu tenho aqui? 2 vezes 10 na menos 3. 2 vezes 10 na menos 3. E aqui dá 9 vezes 10 na 16. Então, a energia em joules, tem que cuidar aqui, 2 vezes 9, 18. 10 na menos 3 vezes 10 na 16, dá 10 na 13 joules. Então, a energia vai ser 1,8 vezes 10 na 14 joules. Fechou? Só clique em mega eletrovolt. E é dito para nós. 1 mega eletrovolt está ali. 1,6 vezes 10 na menos 13 joules. Então, vamos fazer a última conversão. 1,9 mega eletrovolt é 1,6 vezes 10 na menos 13 joules. Bom, agora eu sei que a minha energia é 1,8 vezes 10 na 14 joules, que serão X vezes mega eletrovolt. Então, esse vezes 1,6 vezes 10 na menos 13 é igual a 1 vezes 1,8. 1,8 vezes 10 na 14 joules. Opa, faltou X aqui, né? X. Então, X é igual a 1,8 vezes 10 na 14. Opa, essa resposta aqui vai ser em mega eletrovolt. Sobre 1,6 vezes 10 na menos 13. Então, isso aqui dá aproximadamente 1, 1 vírgula alguma coisinha. Aproximadamente 1. 10 na 14 por 10 na menos 13 é 14 menos 13, que é 10 na 27. Portanto, essa resposta aqui vai dar aproximadamente, a ordem grandeza, 10 na 27 mega eletrovolt. Então, está aí a energia em neve. A alternativa C de Canadá para a questão de número 16. Está encerrada a ficha de número 3. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço.